A Kélia quer fazer uma surpresa e surter dois CDs dela. Embaixo de duas cadeiras aqui do templo tem vários CDs. Quem achar vai ganhar. Ah, lá embaixo? Desculpa! Ah, pegadinha, pegadinha. Então, vocês sabem que lá embaixo tem vários CDs. Eu gostaria só um pouquinho, a gente está terminando de agradecer. Eu queria saber hoje aqui na igreja, quem não é nem membro daqui da Salete, nem membro da Poupeia, mas está aqui nos visitando. Levanta, por favor, fica de pé. Fica de pé, por favor. Elba. Elba. Lourdes. Você é a? Roseli. Roseli? Milha. Milha. Eu queria dizer que vocês sejam bem-vindas. Nós temos esse grupo de mulheres. Não é apresentado. Obrigada. Nós temos esse nosso grupo de mulheres da igreja da Poupeia. Nós funcionamos todo o segundo sábado do mês. Nós temos uma programação diferente. As duas 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 duas. E você está convidada para participar. O próximo sábado nós vamos ter o dia da saúde. Vai ser uma programação o dia inteiro. Nós vamos ter de manhã um personal trainer. dando dicas de exercícios, de como você respirar melhor, como você pode fazer exercícios em casa, com aquilo que você tem. Vai nos orientar. Vamos ter um almoço que vai ser totalmente de acordo com o nutricionista. Ele vai dar o cardápio tudo direitinho. Uma palestra com ele, como se alimentar bem. Aí vamos ter um intervalo. À tarde nós vamos ter uma psicóloga. Minha filha. Minha princesa, Lita. Vai nos falar também como ter uma vida saudável. E eu gostaria, se você quiser participar da Vila Salete, a gente vai passar um convite para vocês. Nós vamos começar das 10 da manhã às 17 horas. No seu almoço aqui na igreja e tudo. Então, assim, esse é o nosso grupo. Dia 13 de setembro. É o próximo segundo sábado do mês. Tá, irmãs? Então, que vocês participem desse ministério. Porque esse ministério existe por causa de você. Por causa das mulheres. Então, você é muito bem-vinda. Você é importante nesse ministério. Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos descer agora. Vai acontecer um monte de coisa lá embaixo. Sendo esse próximo capítulo. Tá bom? Eu só queria pedir uma coisa. Que a irmã Eliane orasse para a gente ensinar. oriamos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te render graças a Deus, te louvar, te adorar, porque só tu és digno da nossa adoração. Nós queremos, ó Deus, te louvar por este momento que estamos passando aqui. Pela união das igrejas, porque nós estamos trabalhando para o teu reino, Senhor. E nós queremos te louvar, cada pessoa aqui presente, cada irmã aqui da Pampéia, cada irmã da Pampéia, cada irmã da Pampéia, que cada um de nós sentimos, ó Deus, sintamos, cada vez mais, o desejo de melhor te servir, de te adorar. Ó Deus, muito obrigada por esta oportunidade. Continue conosco e supra, ó Deus, as necessidades de cada mundo, de cada coração que o Senhor conhece que está aqui. E continue conosco, Senhor, dando-nos a tua paz. Leva-nos em paz para os nossos lares, sobre as tuas seguranças, sobre as tuas bênçãos. E permaneça aqui, ó Deus, com esta igreja, com este teu povo, que aqui se uniu. Muito obrigada, obrigada pela vida do pastor Benílson, pela vida da Fátima e dos seus filhos, que eles continuam sendo bênçãos aqui neste lugar. E que eles também sejam abençoados por este povo que aqui congrega. Perdoa os meus pecados, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu patrícia, obrigada pela palavra. Deus abençoe, senhora amiga. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.